Brasil, feministas do Brasil, fazendo a sua manifestação, Luísa Erundina, a gente acompanha. Senadoras, militantes do movimento de mulheres, lideranças feministas, para marcar nossa posição, presidente, contra os crimes que se cometem, contra as mulheres, abuso sexual, violência a cada 11 minutos, presidente. Uma palavra, deputada Luísa Erundina, deputada. Uma mulher, uma brasileira, é vítima de violência nas mais variadas formas. Temos que dar um basta a isso, senhor presidente. Uma mulher, tratada da forma como está sendo tratada nesse país, está atacando todas as mulheres brasileiras. Não vamos mais aceitar essa violência contra as mulheres. Nós precisamos de leis, precisamos de política pública, precisamos de respeito aos direitos de mais de 50% das mulheres e dos habitantes desse país. Senhor presidente, estamos aqui indignadas, querendo solução, política pública, respeito à integridade física, psicológica, mental e humana, senhor presidente, das mulheres brasileiras. O crime do Rio de Janeiro, aquele estupro coletivo, é algo que nos envergonha. O país em toro, como um todo, está envergonhada. A imagem nossa no mundo está cada vez pior, senhor presidente. E é preciso que homens e mulheres, a sociedade como um todo, todo, declaramos um basta a tanta violência, a tanto machismo, a tanto desrespeito às mulheres desse país. Estamos aqui, senhor presidente, protestando, indignadas, querendo realmente que o poder legislativo, que o poder executivo desse país e que o judiciário nos tratem com o dívida do direito a que nós temos direito, senhor presidente, como cidadãs brasileiras. Nós vamos continuar a luta, queremos respostas, queremos reparação contra qualquer mulher vítima de violência num país machista, num país homofóbico, num país que não respeita os direitos humanos. É para isso, senhor presidente, que nós estamos aqui. Nós temos direito a esse espaço, é a casa do povo, é a casa das mulheres, é a casa das vítimas de todo tipo de violência que se comete nesse país. A luta é de todas nós, a luta é do nosso país, a luta é de todo brasileiro e brasileira. É o nosso recado, vamos à luta, nem um direito a menos, e vamos alargar as conquistas e direitos que a duras penas nós conquistamos. Viva as mulheres brasileiras! Viva!